Sabe qual ator teve um ano ruim? O Keanu Reeves. Essa é uma clássica. Sabe qual monstro do RPG não pode faltar em nenhum churrasco? Carne e sal. Essa também é outra clássica. Eu tinha um pintinho chamado Relan. Quando chovia, o que o pintinho fazia? Eu sei lá, mano. Piava? Relan piava, tá certo. Eu sei lá.